A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a sessão de direito público é competente para analisar o enquadramento tarifário de empresa perante a concessionária de energia elétrica. O caso analisado pelo STJ teve origem quando uma empresa consumidora entrou com uma ação contra a companhia de distribuição de energia com o objetivo de modificar a categoria de consumo da classe industrial para industrial rural devido a natureza das atividades que realiza com o beneficiamento de produtos agrícolas. O processo foi inicialmente distribuído para a turma especializada em direito privado, mas o ministro Paulo de Tarso Sanseverino determinou a redistribuição para as turmas da primeira sessão, que trata de direito público. No entanto, o ministro Francisco Falcão determinou o retorno dos autos ao colegiado de direito privado. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino suscitou o conflito de competência. Ao analisar o conflito, a relatora, ministra Nancy Andrigue, destacou que a empresa propôs a ação com base em uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, que estabelece as condições gerais de fornecimento a serem observadas pelas concessionárias. A relatora lembrou que a Corte Especial do STJ já tem entendimento de que, nas ações em que há discussão sobre as normas expedidas pela ANEL, prevalece a existência de relação de direito público. Legenda Adriana Zanotto